Foi Deus que fez este mundo A maçã e a serpente Vês as matas e os rios Com lindas água corrente Entregou na mão do homem O ser mais inteligente A ganância tá crescendo E o homem foi esquecendo Do nosso Deus onipotente Deus nos deu todo o direito De andarmos livremente E fazer o que quiser Mas tudo corretamente Ainda deu o conselho Cuidado com a serpente E na maçã do pecado Que fera a alma da gente Porém o homem esqueceu E fez tudo diferente A ganância tá crescendo E o homem tá esquecendo Do nosso Deus onipotente O homem foi envolvido No conselho da serpente Pôs a boca na maçã Não poluiu a sua mente Sem poder voltar atrás O homem seguiu em frente Nós nascemos do pecado Somos filho descendente O ouro sim ou fura na maçã O ouro sim ou fura ou não Sem avião Sem avião Construí um grande império Pagando pouco ao irmão Quando estava muito rico Veio uma decepção Depois de tantas vitórias Passou mal do coração O dinheiro contra o tudo Não valeu a salvação A morte veio e levou Tudo aquilo que ganhou Não vou vir no seu caixão No meu tempo de criança Eu não quero nem lembrar Era um doce irmão E só meu pai Pra trabalhar A pobreza era tanta Ninguém podia estudar Aos sete anos de idade Eu tive que trabalhar Sem fé e sem esperança Passei toda minha infância Trabalhando sem parar Depois dos meus vinte anos Vou ter sido me envolver Vim se minha marinha Este amor aconteceu Casamos lá na capela Comimos além de Deus Três filhos maravilhosos E pouco tempo nasceu Foram momentos felizes Deu que brotar a raiz E deste amor E deste amor que Deus me deu Meu olhar perdeu o brilho Meu olhar perdeu o brilho Com a morte deu o fim E só Deus sabe onde está Pra não perder de lembrança Um dia eu decidi Um dia eu decidi Falei pra minha maria Temos que brilho Temos que brilho Temos que brilho Temos que brilhar daqui Temos que brilhar daqui Compramos uma taxa chafinha Terto do rio de Bagim Lugar bom igual a esse A que hoje eu nunca vi Aqui eu levanto cedo Só pra ver nos alvoreiros O cantar do bem que vi As lembranças do passado Eu nunca mais esqueci Mas quando a saudade aperta Eu vou logo distrair Pego isca e anzol Enfoco o rio de Bagim Enfoco o tempo e eu pesco Dezenas de lambaris Vem depois que desce o sol Eu enrolo meu anzol E volto pra casa dormir Um bolinho de pinga Um homem bebe não enjuva Um bolinho de pinga Um homem bebe não enjuva Pinga a conta é veneno É um ditado do povo Se for pra deixar a pinga Perdi-o, não come-o Bebo antes do almoço, bebo antes do jantar Pra fazer a digestão Eu vou lá no garrafão e tomo outra pra deitar Pinga boa e mulher, é tudo que o homem quer Pinga boa e mulher, é tudo que o homem quer Eu mando pinga pra vela, ela esquenta o meu juízo Vai sorrindo, vai sorrindo, me leva pro paraíso A mulher me dará amor, a pinga morre a meu bico Se a mulher deixar de mim, eu compro um botiquim Mas sem a pinga eu não fico Por causa da pinga boa e eu perdi minha patroa Por causa da pinga boa e eu perdi minha patroa A cachaça é um produto feito da canadinha Pra matar minha vontade, eu bebo a semana inteira O trem fica bom demais, depois que desce a primeira No dia que eu estou ruim, eu vou lá no botiquim Pra curar a tremedeira Pinga boa e mulher, é tudo que o homem quer Pinga boa e mulher, é tudo que o homem quer Eu mando pinga pra vela, ela esquenta o meu juízo Vai sorrindo, vai sorrindo, me leva pro paraíso A mulher me dará amor, a pinga morre a meu bico Se a mulher deixar de mim, eu compro um botiquim Mas sem a pinga eu não fico Lá em casa o trem da rio, todo dia é muito bem Lá em casa o trem da rio, todo dia é muito bem É uma guerra de sexo que parece não termina Eu quero fazer amor, ela mete os pés em mim Que dia não dá carinho, a noite só me dá bronca Na hora de dar o amor, ela deita e dorme bronca Ela é boa de cama, deita e dorme a noite inteira Eu não consigo dormir, me olho na dorme inteira Tô pior do que um bebê, consolado em chupeta A noite inteira com fome, sento um derrela na teta Que dia não dá carinho, a noite só me dá bronca Na hora de dar o amor, ela deita e dorme bronca Eu vivo querendo amor, ela só disse que não Eu te dou o meu carinho, recebo só em portão É uma fera, seu pai, difícil de entender Senta em cima do recheio, mas não deixa eu comer Que dia não dá carinho, a noite só me dá bronca Na hora de dar o amor, ela deita e dorme bronca Na hora de dar o amor, ela deita e... Ô Tatioma, eu vou ter que ir pro sofá Não tem jeito de dormir com um ronco desse Ai, 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 ai O que eu quero ela não quer, eu vou é pro sofá Há bem mais de dois mil anos, lá no céu aparecia Uma estrela radiante por nome Estrela Guia Anunciando ao mundo inteiro que o Filho de Deus nascia Há bem mais de dois mil anos, lá no céu aparecia Uma estrela radiante por nome Estrela Guia Anunciando ao mundo inteiro que o Filho de Deus nascia Os reis nada acompanhava onde a estrela ia Mas Herode quando soube, começou a covardia Mandou matar as crianças que nascer naquele dia Mas Jesus foi protegido Por José e por Maria Mas Jesus foi protegido Por José e por Maria Em uma duta de Belém Foi lá que Jesus nasceu Pra te livrar do perigo Sua mãe lhe proteger Com muita sabedoria Foi assim ele cresceu Isso não é só coisa boa Mas pouca gente entendeu Ele só fazia o vento E mesmo assim ele sofreu Pra salvar a humanidade Lá na cruz ele morreu Três dias após a morte Jesus Cristo renasceu Três dias após a morte Jesus Cristo renasceu Ao domínio Jesus O seu reino é imortal 25 de dezembro tornou-se especial Os anjos cantam em coro no reino celestial As famílias se reúne no instinto fraternal Para o rico e para o povo A alegria é igual É o amor que contagia Parece ser divinal São mistério de Jesus No espírito de Natal 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 Eu não vou beber mais, só a mesma quantia Eu não posso ficar, meu amor, sem beber nenhum dia Eu não vou beber mais, só a mesma quantia Eu não posso ficar, meu amor, sem beber nenhum dia A mulher me pediu pra parar de beber Hoje eu deixo da pinda, hoje eu vou te perder Eu não posso viver do jeito que ela quer Que mulher faladeira parece frieira forçando meu pé Eu não posso viver do jeito que ela quer Que mulher faladeira parece frieira forçando meu pé Eu não vou beber mais, só a mesma quantia Eu não posso ficar, meu amor, sem beber nenhum dia Eu não vou beber mais, só a mesma quantia Eu não posso ficar, meu amor, sem beber nenhum dia Eu não vou beber mais, não vou beber menos Se quiser ir embora, meu bem, você já está sabendo Quanto que ela me deixe, vou usar a moringa Se o vendeiro quiser, vou dar essa mulher pra pagar minha vinda Quanto que ela me deixe, vou usar a moringa Se o vendeiro quiser, vou dar essa mulher pra pagar minha vinda A mulher quer ir embora, eu não posso decidir Mas eu morro de vontade, de falar pra ela não ir Mas ela tá decidida, a mala tá arrumada Se essa mulher for embora, o jeito que tem agora é eu cair Na pingaiada Se ela for de noite, se for de dia ou de madrugada Não tem outro jeito, meu remédio é a pingaiada Se ela for de noite, se for de dia ou de madrugada Não tem outro jeito, meu remédio é a pingaiada É a pingaiada, é a pingaiada Não tem outro jeito, meu remédio é a pingaiada Se eu perder esta mulher, eu ganho a porta da rua Ela pode ir embora, a pinga que continua Vou arrumar minha casa, deixa bem organizada Vou transformar no boteco, eu vou encher o caneto Se ela for de madrugada Se ela for de noite, se for de dia ou de madrugada Não tem outro jeito, meu remédio é a pingaiada Se ela for de noite, se for de dia ou de madrugada Não tem outro jeito, meu remédio é a pingaiada É a pingaiada, é a pingaiada Não tem outro jeito, meu remédio é a pingaiada É a pingaiada, é a pingaiada Não tem outro jeito, meu remédio é a pingaiada Eu briguei com minha sogra A mulher quis me deixar Pra não perder a mulher Eu tive que retradar Por causa do meu amor Levantei bandeira branca Mas não sei o que fazer Eu vou ter que conviver Já manda a sogra de santa Sai pra lá, linguaru Não quero papo com droga Eu queria ser adão Me casou sem ver a sogra Sai pra lá, linguaru Não quero papo com droga Não quero papo com droga Eu queria ser adão Me casou sem ver a sogra Minha sogra é imprenqueira Fala mais do que o cafeta Até quando tá na missa Se me vê começa a treta No dia que ela morrer Vai ter que abrir valeta Vai ser uma confusão Seu corpo vai no caixão A língua numa carreta Vai pra lá, linguaru Não quero papo com droga Eu queria ser adão Me casou sem ver a sogra Sai pra lá, linguaru Não quero papo com droga Eu queria ser adão Me casou sem ver a sogra Vivo louco por ti, doce amada Não pense mais nada Fama e valor O meu grande amor Já não gosta de mim Teu orgulho está me matando Morrer de amando É o meu destino Se souberem que a vida eu perdi Saiba que teu orgulho É o meu castigo Se não tenho teus beijos, querida Que me vale a vida Que me vale a vida vivendo assim Que me vale ter fama e valor Se o meu grande amor Já não gosta de mim Teu orgulho está me matando Morrer de amando É o meu destino É o meu destino Se souberem que a vida eu perdi Saiba que teu orgulho É o meu castigo Moro numa casa de pai E de meia Ouvindo um choro Do lado de lá Enquanto ela chora Por quem não te ama Eu choro por ela Do lado de cá Só uma parede está escondendo A imensidão do meu amor por ela Enquanto ela sofre Por causa de outro O meu sofrimento O meu sofrimento É por causa dela Ela Ou da madrugada Ele vai chegando E ela recebe com muito desejo Ele vai pra cama sem olhar pra ela Pois está cansado de abraço e de beijos Que vida madrasta que ela está passando Só uma parede me afasta dela Qualquer dia desse eu quebro a parede Vou por outro lado Saciar minha sede Vou dar o amor Que ele não deu pra ela Toda madrugada Ele vai chegando E ela recebe com muito desejo Ele vai pra cama sem olhar pra ela Hoje está cansado de abraço e de beijos Que vida madrasta que ela está passando Só uma parede me afasta dela Qualquer dia desse eu quebro a faíde Vou por outro lado Saciar minha sede Vou dar o amor Que ele não deu pra ela Eu estou apaixonado por uma linda donzela Eu preciso dar um jeito Tenho que falar com ela Se ela ficar comigo Se ela ficar comigo Minha vida vai mudar Sou casado há muito tempo Mas jogo tudo pro ar O povão vai falar muito Fale quem quiser falar Ninguém vai me interromper Na hora do meu prazer Vou fazer o chão tremer Dia e noite sem parar Se ela ficar comigo E eu vou amar pra valer O povão vai falar muito E eu não quero nem saber No tum-tum do coração O suor vai escorrer A cama vai pegar fogo E o pochão vai derreter O mundo vai balançar Na hora que o chão tremer Ela vai arrepiar A pressão vai levantar Quero ver ela chorar De amor e de prazer Se ela ficar comigo Se ela ficar comigo E eu vou amar pra valer O povão vai falar muito E eu não quero nem saber No tum-tum do coração O suor vai escorrer A cama vai pegar fogo E o pochão vai derreter O mundo vai balançar Na hora que o chão tremer Ela vai arrepiar A pressão vai levantar Quero ver ela chorar De amor e de prazer Na minha adolescência Eu não tinha experiência Não sabia o que era mais Poucos dias namorando Sem saber já fui achando Que o certo era casar Casei e deu tudo errado Eu estava recém casado Minha vida transformou Veja que sorte mesquinha O amor que pouco eu tinha No começo terminou No começo terminou Em um quarto de mansão Eu vivo na solidão Eu vivo na solidão Sem amor e sem prazer No impulso da paixão Casei só por ilusão Hoje vivo a padecer Minha mulher que é coitada Me ama desesperada Desde enquanto ela me diz Meu amor quanto agonia E até a vida eu daria Pra fazer você feliz Eu não amo e sou amado É um erro do passado Difícil de resolver Foi aí a diferença Se eu tivesse experiência Nada ia acontecer Vivemos em uma mansão Eu e ela e a solidão Procurando entender Ela só pensa em mim Porque tem que ser assim Oh meu Deus será porque Aqui vai o meu conselho Pra que sirva de espelho Nas horas de decisão Se pensar em casamento Não mistura o sentimento O amor com a paixão O amor é dom de Deus Que nasce nos olhos teus E entra no coração A paixão A paixão é uma agonia Que termina em poucos dias Na imagem da solidão Na imagem da solidão Bebeu, fugilou, caio, pegou o sono Cuidado com o suco Cuidado com o suco de bebo Não tem dom Pai, pai, pai Alvaro O sujeito tá chegando aí Todo dia sendo essa liga ali Não sei o que toma conta com esse cara aí É demais É verdade, eu sou mano Dá um pau a pinga aí Que eu quero tomar uma água Seu para curar a tremendeira de ontem Vai, vai, vai Alá, vai beba, é exato O homem bebeu demais, sem querer pegou no sono Me deu tempo de lembrar, que o viveiro não tem dono Acordou de manhã cedo, ficou muito envergonhado Seu corpo tomou doído, o bebo naquele dia chegou em casa pelado De novo, rapaz? Hoje eu quero um aratório, eu quero um garrafão Então eu levanto a pele e peguei até cair, eu quero um garrafão E curar até beber dentro da noite, eu quero um garrafão Tem cuidado, rapaz, cê sabe que cê bebe demais, tá bom, já viu, hein? Bebeu, cochilou, caiu, pegou no sono Cuidado, pingo, sobrou de bebo, não tem dono Bebeu, cochilou, caiu, pegou no sono Cuidado, pingo, sobrou de bebo, não tem dono Eu quero fechar a boteca, rapaz, já 10 horas da noite cê tá, cê não vai embora, não, rapaz? Eu quero uma colimão Eu quero uma colimão Depois cheguei em casa, a dona Maria fica brava com você, rapaz Eu tô pagando o meu dinheiro O bebo foi por você, tomar uma colimão De repente ele esqueceu, tomou logo um garrafão A cachaça foi subindo, remexeu seu ponto fraco Ele dormiu no balcão, decidiu o recartão Eu tô pular no seu barraco Esse, essa mulher já reclamando aqui, rapaz, tem gente virando seu barraco lá, rapaz Eu vou embora, galera, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu quero, quero cachaça E dá mais cachaça que agora eu vou viver até cair Vai, vai Bebeu, puxilou, caiu, pegou no sono Cuidado que não soube, o de bebo não tem dono Bebeu, puxilou, caiu, pegou no sono Cuidado que não soube, o de bebo não tem dono Vai, rapaz, me quero cachaça aí, porque eu já peguei a mulher, já peguei a roupa Porque eles me roubaram, ladrão, roubou tudo Agora eu vou cair na cachaça, ninguém vai me segurar Essa vai de graça pra você, mas por favor, você vai embora, né, rapaz Tá bom, 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 eu quero, você vai embora Eu também bebi demais, você sabe como é O ladrão passa por lá, pega tudo que tiver Leva roupa e sapato, rouba tudo com soneca Por isso, muito cuidado, se for um ladrão carado, tira até sua treca Ó, Tiagão Passou um cara aí, acho que é o Ricardo, vamos pra barraca dele lá, né Eu não tô nem aí, sabe, hoje já tá dormindo no balcão Acorda, rapaz, acorda Tem visita na tua casa? Outra vez, vai lá, se é bom pra casa, então vai Vai embora Bebe, vai embora Bebeu, cogilou, caiu, pegou no sono Cuidado, pegou no sono Cuidado, consumiu de medo, não pegou no bebê, contigo, caiu, pegou no sono Se agora tô com tudo, a grana que me sustenta sai do bolso do chifrudo Eu não vou mais trabalhar, se agora tô com tudo A grana que me sustenta sai do bolso do chifrudo A mulher do Marajá precisava de carinho Na hora que eu percebi, tô chegando de massim Passei a conversa nela, ela sentiu meu calor Encontrei o meu totor Tô passando a mão no ouro, encalcado o seu amor Eu não vou mais trabalhar, se agora tô com tudo A grana que me sustenta sai do bolso do chifrudo Eu não vou mais trabalhar, se agora tô com tudo A grana que me sustenta sai do bolso do chifrudo Ando em carro importado com a mulher do ricaço Entro em motel de roxo, carregando ela no braço Doe aquele viagem, pra mim é satisfação Eu vou com sua mulher, fazer o maior do pé Em cima do seu colchão Eu não vou mais trabalhar, se agora tô com tudo A grana que me sustenta sai do bolso do chifrudo Eu não vou mais trabalhar, se agora tô com tudo A grana que me sustenta sai do bolso do chifrudo Eu não vou mais trabalhar, se agora tô com tudo A grana que me sustenta sai do bolso do chifrudo Eu não vou mais trabalhar, se agora tô com tudo A grana que me sustenta sai do bolso do chifrudo Eu carrego na memória a lembrança de uma história Eu não vou mais trabalhar, se agora tô com tudo A sacola foi jogada debaixo do mar armado Muito difícil de ver Coitado do garotinho, sem amor e sem carinho Não ia sobreviver Por um milagre divino, Deus mandou no seu destino Algo para proteger Um cachorro vira lata, passou lá na hora exata E começou a lamber No calor da língua quente, aquele ser inocente Começou a se mexer Conforme o bebê mexia, o cachorrinho latia e nem parava de lamber Nesse meu entendimento, o cachorrinho e nem parava pedindo socorro O homem perto de lá resolveu verificar o latido do cachorro O homem ficou chocado quando viu ali jogado Aquele pingo Aquele pingo de gente Com uma roupa que vestia, nesta hora ela crescia O corpo desse inocente O bebezinho querido foi salvou e protegido no berço de um hospital Essa mãe desnaturada nunca vai ser comparada com o valor deste animal Essa mãe desnaturada nunca vai ser comparada com o valor deste animal A lua é dona da noite A lua é dona da noite A lua é dona da noite O sol é dona do dia Eu não sou dono de nada A minha vida é vazia O tempo roubou de mim Aquela que eu mais queria Aquela que eu mais queria O maior amor da terra Depois da Virgem Maria Eu não consigo esquecer O amor que fui embora Eu vejo o tempo passando Igual que me perguntando Onde está meu bem agora O sol brilhou doze horas A lua também brilhou Foram lá pro oriente Foram lá pro oriente No outro dia voltou Minha esposa querida Por aqui Por aqui também passou Eu peguei a tua espera Mas ela não regressou Mas ela não regressou Hoje eu choro sozinho O amor que fui embora O amor que fui embora Eu vejo o tempo passando Fico aqui me perguntando Onde está meu bem agora Onde está meu bem agora O amor que fui embora Se Deus me desse um poder Os amores deste mundo Eu não deixava morrer Construir um céu na terra Os amores de viver O amor que Deus criou Eu ia proteger Mas como eu não sou ninguém Só resta agora esperar O meu coração de criança Minha maior esperança É lá no céu te encontrar Mas como eu não recomendo Eu quero que tu duvido Espero que tu amores Eu quero 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 que tu amores Você quisesse Em uma gaveta do meu guarda-roupa, tem uma camisa já desbotada Aquela camisa tem marca de amor, lembrança das noites que ela foi usada Aquela camisa eu deixo escondida, ninguém toca nela, nunca foi lavada Porque eu não quero que tire o perfume e as marcas dos beijos da mulher amarrada Tem dia que eu fico meio depressivo e não tem remédio que me ameniza Nessa hora eu abro o meu guarda-roupa e fico olhando os sinais da boca Do lado externo da minha camisa Camisa, xadrez, fiel, companheira Suas cores vivas já foram apagadas Mas aquela marca de batom vermelho, continua linda, não foi desbotada Aquela camisa tem muita lembrança, ninguém toca nela e tá bem trancada Porque eu não quero que tire o perfume e a marca dos beijos da mulher amarrada Tem dia que eu fico meio depressivo e não tem remédio que me ameniza Nesta hora eu abro o meu guarda-roupa e fico olhando os sinais da boca Do lado externo da minha camisa Eu estou apaixonado, o meu amor é constante A mulher da minha vida é dona do restaurante Eu vivo passando fome, dormindo em uma praça Sonhando em ficar com ela A fila boiá de graça Tem gente que me maltrata Me diz que sou vagabundo Me olha de cara feia Com sua barriga cheia Tem ver a minha no fundo Minha cabeça tá cheia A barriga tá vazia Eu penso nesta mulher Toda hora e todo dia Tô dividido em dois Meu suprimento é bastante Uma metade que é ela A outra o restaurante Preciso falar com ela De fome eu não vou morrer Se ela me aceitar Metade vai te amar Outra metade comer Vou implorar de joelho Tentando te conquistar Se ela for na conversa Minha vida vai mudar Vou entrando aos pouquinhos Se assim ela deixar Vou ir pra um mineirinho Comendo tem que pagar Mulher e comida boa É coisa melhor do mundo Se eu comer bem quietinho Eu tiro devagarinho Minha barriga do fundo Com a barriga vazia Eu procuro esta mulher Pois saco vazio é mole Sozinho para a mulher Eu chamo ela de bem Como que ela me der Depois de matar a fome Vazo na ponta do pé Só volto chamar de bem Depois que a fome vier O malandro vai na veia Só sai de barriga cheia Se passa a fome é mané Ó Senhora Aparecida Virgem Santa Mãe querida Seu poder é minha luz Anda em mim, dá tudo errado Eu fico desesperado Você vem e me conduz Nos dias que estou cansado Você tem aliviado o peso da minha cruz Entre flores ou espinhos Você me mostra o caminho E o caminho é Jesus Nos passos da minha vida A Senhora Aparecida Sempre tem me acompanhado Na saúde ou na doença Eu sinto a sua presença Sentada junto ao meu lado Os seus milagres divinos Adentrou no meu destino Fez de mim um fraco forte Minha Santa Mãe querida Você é a minha vida Minha rocha o meu suporte Quando eu era adolescente Um dia fiquei doente Só esperava morrer Foi um grande desespero Meu pai não tinha dinheiro E eu não sabia o que fazer A minha mãe de joelhos Com seus olhos vermelhos Chorava triste a rezar Implorava toda hora Pedindo a Nossa Senhora Que viesse me curar Vocês sabem como é No lugar que reina a fé Os milagres acontecem Parece que nesta hora A Virgem Nossa Senhora Estava ouvindo aquelas preços A gente quando a criança Não tem fé nem esperança Nem sabe porque nasceu Mas a Nossa Mãe querida Se possível dá a vida Pra salvar um filho seu Ó Senhora Aparecida Esteio da minha vida Minha paz, minha esperança Eu te peço por favor Defendei com seu amor Nossas pequenas crianças Eu te imploro humildemente Protegei a sua gente Das incuráveis doenças Virgem Santa de bondade Ajudai a humanidade Seja qual for sua crença Seu moço eu já fui tropeiro Fui peão de boiadeiro Montava em qualquer pagão Não tinha pagão no mundo Que em menos de oito segundos Me derrubasse no chão Quando abri a porteira Minha espora sangradeira Sangrava sem compaixão Se fosse cavalo chucro Ficava quase maluco Na força da minha mão Se fosse um boitinhoso Eu deixava ele nervoso Perdido e sem direção Bem antes da montaria De joelho eu pedia Pra Deus paz e proteção E depois da montaria A Deus eu agradecia Rezando uma oração Para os meus amigos eu dizia Se eu cair algum dia Eu deixo de ser peão Era assim que eu vivia Minha maior alegria Era minha profissão Mas um dia foi estranho Eu vi dois olhos castanhos Perdi a concentração Nesse dia no rodeio O negócio ficou feio Quando eu vi na minha frente Uma morena bonita Com vestido de chita Me olhava sorridente Em qualquer lugar que eu tava Seus olhos me procuravam Me deixando inconsciente Bagunçou meu coração E naquela confusão Apaixonei de repente Esqueci a montaria No pensamento eu só via A moça na minha frente Eu que era um destemido No dia fiquei perdido Esqueci minha oração Na hora da montaria Em um segundo eu caia Quebrando a cara no chão E nesta hora morena Pulou no meio da arena Segurando as minhas mãos Chorando ela me pedia Que a partir daquele dia Eu deixasse a profissão Nos braços desta morena Abandonei a arena Nunca mais eu fui peão